Yuri, boa noite, boa noite, tudo bem Yuri, tudo ótimo comigo, tudo bem com você, espero. Também acha descasado o preço da ação da Oi, da operação e potencial da nova empresa que eles planejam construir? Então, assim, só para você ver ali a frase que você falou, tem potencial e planejam na mesma frase. Construir também, certo? Então, assim, nada, nada, absolutamente nada de sólido, tá? Então, não é um ativo que eu me vejo capacitado a projetar para onde vai. A operação está passando pela segunda recuperação judicial que ela emendou depois de seis meses, se não me engano, certo? E ela tinha um plano de recuperação judicial antes, que era um baita de um plano, e durou seis meses, certo? Aquele plano envolvia vender uma cacetada de coisa e esse novo agora envolve vender mais uma cacetada de coisa. O que vai sobrar da operação é algo que eu estou curioso para saber. Não vejo qualquer capacidade de avaliar para onde vai aquela operação ali, mas o pessoal, o histórico dela, não mostra uma grande capacidade de execução e de planejamento do pessoal que está ali dentro, tá? Venderam a parte de... Venderam metade da Vital, acho que a outra metade vai agora, né? Venderam a parte de fibra, venderam a parte de telefonia móvel. O que a empresa vai virar? Eu estou curioso para ver o que eles vão virar, certo? Mas assim, não vejo qualquer capacidade de avaliação de para onde vai a operação. Aí assim, se eu não tenho como avaliar, não tenho como dizer se está descasado ou não, mas acho que assim, investimento exige algum nível de capacidade de vislumbrar para onde vai aquela operação, de entender como a operação está funcionando, de ver os passos que ela vai dar para chegar em algum lugar. Ali eu vejo zero de capacidade de qualquer coisa dessa, certo? Então ali não é propriamente investimento, ali é chute, certo? Ali é como botar a bolinha na roleta e torcer para dar 15, torcer para dar 20, torcer para dar vermelho ou preto. Aí, meu amigo, não é investimento mais. Eu não toco no ativo com uma vara de 10 metros, até ter clareza do que está acontecendo.